Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, está aberta a presente sessão, não há ata a ser aprovada. Passamos à pauta. É o processo número 21.837, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Manheiro, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Tratam os autos da prestação de contas dos senhores Maurílio Borges da Silva, Sebastião Cruz da Silva, ex-presidente e presidente da Câmara Municipal de Porto Aque, respectivamente, referente ao exercício de 2015, apresentada tempestivamente. A receita do Poder Legislativo Municipal atingiu um montante de R$ 822 mil e a despesa atingiu o mesmo valor, que representa 6,71% da receita base de cálculo, portanto, dentro do limite de 7% estabelecido no inciso 1 do artigo 29A da Constituição Federal. Os gastos de correntes da folha de pagamento totalizaram R$ 554 mil, ou seja, 67,43% do repasse efetuado ao Poder Legislativo. A despesa com o pessoal e encargos do Poder Legislativo atingiu 3,14% da receita corrente líquida. A remuneração dos vereadores somou R$ 306 mil, que corresponde a 1,88% da receita base de cálculo, portanto, dentro do limite da Constituição Federal. Inicialmente, a DAFA apontou na instrução dos cumprimentos dos artigos 85 a 103 da Lei 4.320, em face de a característica qualitativa relativa à informação contábil ficar prejudicada no balanço financeiro, no que diz respeito à apresentação fidedigna, relevância e materialidade da conta de saldo em espécie do exercício anterior. e também a mesma falha apresentada no patrimônio líquido do balanço patrimonial. A ausência de confirmação do estoque no valor de R$ 80.754,22 no relatório do movimento de almoxarifado, descumprimento das determinações contidas na Lei Cumprimentar 131 e 12.527, em face das informações contidas no portal da transparência estarem desatualizadas e incompletas, e ainda pela não inserção das informações fiscais no sistema de coleta da Secretaria do Tesouro Nacional. Citados os gestores e o contabilista, somente os primeiros apresentaram defesa tempestivamente, as folhas 52 a 91 e 92 a 131, conforme se depreende certidão emitida pelas Secretarias das Seções, a folha 132. Após a análise da defesa e a documentação juntada aos autos, a inspetoria em seu relatório técnico complementar, as folhas 135 a 143, concluiu que a defesa sanou parte das irregularidades apontadas anteriormente, restando no seu entendimento as irregularidades mencionadas no sub-item 6.2 e 6.4 relativas à ausência de confirmação do estoque no valor de R$ 80.754,22 no relatório do movimento de almoxarifado, apresentado no anexo 14 da prestação de contas, e ainda as informações contidas no portal de transparência estarem desatualizadas e incompletas, pela não inserção das informações também fiscais no SISCONF. O doutor Parquet, através do seu ilícito procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou a assessoria 148 a 151. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. A prestação de contas em referência, de responsabilidade dos senhores Maurílio Borges da Silva e Sebastião Cruz da Silva, presidente da Câmara da época, e do senhor Altemir de Pinho Nério, contador, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 30 de março de 2016, em conformidade com a resolução TCE nº 87, barra 2013. A segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 7 a 22, concluindo pela irregularidade das contas, por graves infringências às normas legais, pelo que sugeriu a citação dos responsáveis. Regularmente citados os gestores e o contador da origem, apenas os gestores apresentaram defesa conforme certidão de folha 132. A segunda inspetoria emitiu relatório técnico complementar às folhas 135 a 143. O feito foi recebido no Ministério Público de Contas em 15 de março de 2017. Compulsão dos autos, verifica-se que, após a fase do contraditório, restaram as seguintes pendências. Falta de confirmação do estoque no valor de R$ 80.754,22, no relatório do movimento do almoxarifado, constante do anexo 14 da prestação de contas, contrariando os artigos 83, 85 e 105 da Lei Federal nº 4.320, barra 64. E falta de transparência, visto que o portal contém informações desatualizadas e incompletas, em desacordo com a Lei Complementar Federal nº 131, barra 2009, e Lei Federal nº 12.527, barra 2011. Quanto às inconsistências apresentadas na conta estoque, observa-se que o valor não foi confirmado no relatório do movimento do almoxarifado, não sendo contabilizada a movimentação, prejudicando o acompanhamento da execução orçamentária e contrariando os artigos 83, 85 e 105 da Lei Federal nº 4.320, barra 64. Portanto, resta claro que essas inconsistências foram geradas por erros e omissões de lançamentos contábeis, entretanto, sem ocorrência de dano erário. Ademais, se constatou o descumprimento da Lei Complementar Federal nº 131, barra 2009, Lei Federal nº 12.527, barra 2011, pela Câmara Municipal em referência, pois, apesar de possuir portal de transparência, os dados não são disponibilizados em tempo real, sem a possibilidade de pesquisa, através da opção transparência, e não constam as informações sobre os valores dos vencimentos dos servidores ativos. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido, emitir a corda, considerando irregular a prestação de contas em tela, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, aplicar a multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, aos senhores Maurílio Borges da Silva e Sebastião Cruz da Silva, presidentes da Câmara Municipal, à época, levando em conta as irregularidades noticiadas no item 2, e aplicar a multa prevista no artigo 89, inciso 2, da mesma lei, ao senhor Altemir de Pinho Neri, contador à época, em razão das inconsistências noticiadas no item 2 deste pronunciamento. É o parecer. Agradeço o Ministério Público. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Ao final da análise e da instrução, restaram como falhas a irregularidade da ausência de confirmação do estoque no valor de R$ 80.754,22, no relatório do movimento do homo xarifado apresentado no anexo 14, da prestação de contas e assim, portanto, dos cumprimentos dos artigos 83, 85 e 105 da Lei 4.320. E aqui eu queria fazer um realço sobre este assunto. Nós estamos já nas contas de 2015, a parte de inventário e homo xarifado já teriam que estar sanadas. Então, se eu tenho uma entrada no homo xarifado em estoque e eu não tenho saída, eu preciso devolver o dinheiro ou comprovar a movimentação. Como nós já estamos em 2015, esta passa a ser, então, uma falha grave. Apresentou ainda o descumprimento das determinações contidas nas leis complementares, na Lei Complementar 131 e na Lei Federal 12.527, em face das informações contidas no portal de transparência, está ainda desatualizadas e incompletas, e ainda pela não inserção das informações fiscais no sistema de coleta de Secretaria do Tesouro Nacional, SISCOF. Com relação a este segundo item, o descumprimento das determinações contidas na Lei Complementar 131, portanto, na parte de transparência do portal, de estarem desatualizadas e incompletas, e não inserção das informações fiscais no SISCOF, este planar em processos análogos daquele exercício de 2015, tem decidido pela ressalva da matéria por considerá-la falha administrativa. No segundo item, o primeiro, irregularidade. E assim sendo, voto por julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Jordão, de responsabilidade dos senhores Maurílio e Borges da Silva, e Sebastião Cruz da Silva, presidente da Câmara referentes ao exercício de 2014, em face da ausência de confirmação do estoque no valor de R$ 80.754,22, no relatório do movimento da alma xarifada apresentado no anexo 14 da prestação de contas, descumprindo os artigos 83 e 85 da Lei Federal 4.320. Pela devolução pelo gestor, o senhor Maurílio e Borges da Silva, do valor de R$ 80.754,22, acrescido em multa de 10%, previsto no artigo 88 da Lei Cumprimentar 38, em face da ausência de confirmação do valor do estoque no relatório do movimento da alma xarifada. Para a impotação de multa no valor de R$ 7.140, é o senhor Maurílio e Borges da Silva, presidente da Câmara, em 1º de janeiro de 2015 a 25 de setembro de 2015, no valor de R$ 7.280, e ao senhor Sebastião Cruz da Silva, presidente da Câmara, de 2 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, e no valor de R$ 3.570, ao senhor Altemir de Pinho Nery. Lembre-se que aquela devolução, na realidade, ela cabe ao senhor Maurílio da Silva e ao senhor Sebastião Cruz da Silva, juntos, porque não havia controle do alma xarifada. Cabe a eles verificar na defesa quanto que era de um, quanto que era do outro, e assim não sendo possível, então, responsabilidade solidária. Pela notificação do atual gestor, para no prazo de 45 dias realizar a atualização do portal de transparência, inserção das informações fiscais no sistema de coleta da Secretaria do Tesouro Nacional, SICOF, da Câmara Municipal de Porto Aque, sobre pena de responsabilidade, e ainda que o mesmo tome as medidas necessárias ao controle da movimentação do alma xarifada daquela Câmara. Pelo encaminhamento dos autos a DAF, para acompanhamento do cumprimento da determinação acima, no prazo estabelecido, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora. Ok. Senhor conselheiro, relator, eu entendi no primeiro momento falar Câmara Municipal de Jordão, mas... Perdão, perdão. Porto Aque, porto Aque, porto Aque, porto Aque. Está ótimo, então. E também, conselheiro, senhor presidente, é 2014, 2015. A prestação de contas é 2015. É 2015. Está certo. Então, passamos à votação. Conselheiro Antônio Cristóvão. Companho relator. Conselheira Dulce Neber de Araújo. Conselheira Analu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Companho relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.022. Tem como relator, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Quem conceda a palavra? Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro. Cuido os autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Chapuri, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do seu vereador, Ronaldo Costa Ferraz, presidente da mesa do diretor à época. A documentação foi encaminhada nesse tribunal, pelo senhor vereador Gessi Nascimento da Silva, presidente da Câmara Municipal do exercício de 2015, mediante expediente de folha 03. A análise técnica procedida pela DAFO, segundo a IGCE, estão disponíveis as folhas 16 a 30. A folha 29, a equipe técnica relacionou as inconformidades apontadas na prestação de conta. Regulamente citada a folha 34, o gestor apresentou tempestivamente a defesa de folha 38 a 66. Em estado a se manifestar sobre a documentação acostada aos autos, a instrução emitiu o relatório cumprimentar de folha 70 a 75, com a documentação anexa de folha 76 a 84. Em razão dessas novas inconsistências, o responsável foi citado novamente a folha 91. Porém, transcorrido o prazo regimental, não houve manifestação de sua parte, conforme certidão da Secretaria da Exceção na folha 94. O seu turno, Ministério Público, se manifestou a folha 89 e 97 a 99. Em pronunciamento da Lava da Excelentíssima, a senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Chapuri, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Ronaldo Cosmo Ferraz, presidente à época, encaminhada tempestivamente pela sua sucessora a esta Corte de Contas, em 30 de março de 2015. O relatório da análise técnica constatou, em seu desabono, as seguintes falhas e irregularidades. Encaminhamento do relatório circunstanciado, em desacordo com as exigências estabelecidas pela Resolução TCE nº 87, barra 2013. Envio ilegível do extrato bancário. Falta de encaminhamento da lei que fixou os subsídios dos agentes políticos e das respectivas fichas financeiras. Contratação de serviços sem o devido processo licitatório. E ausência de criação de controle interno, contrariando a exigência da Resolução TCE nº 76, barra 2012. Regularmente citado, o responsável aproveitou a oportunidade. A análise técnica procedida após a fase do contraditório constatou que os documentos carreados para os autos sanaram as falhas inicialmente catalogadas. Por outro lado, ao analisar a lei que fixou o subsídio dos vereadores, a área técnica identificou a existência de novas inconsistências, tais como o pagamento indevido de 13º salário ao presidente da Casa Legislativa e os pagamentos mensais aos componentes da mesa diretora, em forma de salários e gratificações. Com efeito, o responsável foi novamente citado para apresentar defesa, sendo que ele deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. O processo foi encaminhado a este órgão em 27 de março de 2017. Analisando as peças constantes do feito, verifica-se que realmente houve o pagamento de 13º salário ao presidente da Câmara Municipal de Chapuri sem qualquer previsão legislativa. Este tribunal de contas já se manifestou pela possibilidade de se realizar o pagamento de 13º salário aos detentores de cargos eletivos, contudo, condicionou tal percepção a existência de lei autorizativa. Em caso, não se vislumbra nos autos nenhuma previsão legislativa autorizando o pagamento da verba em referência, o que contraria o entendimento desta Corte de Contas. Em que pese isso, considerando que o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do recurso extraordinário nº 65.0898, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o pagamento de 13º salário a prefeitos e vice-prefeitos não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. O pagamento, no caso, ora abordado, não deve ser considerado como o indevido. No entanto, ressalta-se que o pagamento em tela só foi efetuado ao próprio ordenador e não aos demais agentes políticos, o que causa estranheza e questionamento acerca do valor recebido. Ademais, em relação aos pagamentos mensais realizados aos componentes da mesa diretora em forma de salários e gratificações, não se vislumbra a razão para que seja excepcionada do regime de subsídio. Como bem destacado no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, aspas, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória obedecida em qualquer caso disposto no artigo 37, 10 e 11. Desta feita, vale ressaltar que a remuneração mensal dos componentes da mesa diretora da Casa Legislativa de Chapuri deve ser fixada em parcela única e não na forma de salários e gratificações, o que contraria o mencionado dispositivo constitucional, embora os pagamentos não tenham ultrapassado o valor dos subsídios fixados pela lei municipal nº 751, barra 2012. Ante o exposto, este MPC opina, 1, pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Chapuri, referente ao exercício de 2014, com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual nº 38, barra 93, em face do pagamento de 13º agente político sem base legal e exclusivamente ao presidente da Casa Legislativa, sem qualquer esclarecimento. 2, pela aplicação de multa ao senhor Ronaldo Cosmo Ferraz, presidente à época, dosada a critério do plenário em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos, consoante disposto no artigo 89, inciso 2, da lei complementar estadual nº 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir seu voto. Sr. Presidente, o mesmo entendimento do pronunciamento do Ministério Público, já bem exposto, V. Exª, procurador, vou direto ao voto, pela emissão de acordo com o fundamento no artigo 51, inciso 3 da linha B da lei complementar estadual, considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Chapuri, exercício orçamentário e financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Ronaldo Costa Ferraz, presidente da mesa diretora, à época, em face A, do pagamento de 13º salário sem amplo amparo legal, exclusivamente ao presidente da Câmara Municipal, sobre o qual não foi apresentado qualquer esclarecimento. B. Da remuneração mensal dos componentes da mesa, da mesa diretora, conforma salários e gratificações, gratificações contrariando o disposto na Constituição Federal. 2. Pela aplicação de multa, Sr. Ronaldo Costa Ferraz, no valor de R$ 3.570,00, em razão das impropriedades destacadas no item anterior, devendo ser recolhido em favor do Tesouro do Estado, no prazo de 30 dias, e tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. 3. Pela notificação do atual presidente da Câmara Municipal de Chapuri para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela DARFO, segundo o GCE, as folhas 70 a 75, devendo observar o pagamento de 13º salário aos vereadores dependendo da existência de lei autorizativa e que a remuneração mensal dos membros da mesa diretora deve ser fixada em parcela única e não da forma de salários e gratificações. Após pelo arquivamento, é o voto, Sr. Presidente. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Em voto, Sra. Conselheira Duciné Benício. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Nalu Maria. Relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 17.425. Continua como relator. Nobre conselheiro Antônio Cristóvão, que conceda a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Todos os autos da prestação de conta da Fundação Escola Servidor Público do Acre. Referente ao exercício de 2012, referência à responsabilidade de Sra. Senhora Núria Merchede de Oliveira Guerreiro, diretora-presidente, período de 01-01 de 2012 a 28 de 8 de 2012, e Heloísa Aldenor Oliveira Pantoja, diretora-presidente, período de 01-09 de 2012 a 31-12 de 2012. A documentação foi protocolada neste tribunal pela Sra. Heloísa Aldenor Oliveira Pantoja, em 2 de maio de 2013, mediante expediente de folha 02, dentro do prazo estabelecido na Resolução TCE Núria 2 de 2008. A análise técnica procedida pela DAFO, terceira IGCE, estão disponíveis as folhas 115 a 166. As folhas 162 e 164, a equipe da terceira IGCE, relacionou as irregularidades e as falhas apuradas no exercício enfocado. Estão disponíveis as folhas 162 e 164. Diante das impropriedades apuradas, foram regulamente citadas, regulamente citadas as diretoras-presidentes e o diretor administrativo e financeiro de finanças, as folhas 170, 173 e 174. Apenas a Sra. Núria Marchede de Oliveira Guerreira aproveitou a oportunidade e apresentou a defesa de folhas 179 a 193 e a documentação que forma o anexo 3. Estava a se manifestar sobre a defesa, juntada aos autos, a terceira IGCE, emitiu o relatório complementar de folhas 198 a 216, no qual apurou que os argumentos e os documentos oferecidos não foram suficientes para sanar todas as inconformidades apontadas inicialmente. Assim, sendo a equipe técnica, apontou a permanência de outras inconformidades já descritas no parágrafo anterior. Assim, sendo, sugeriu a irregularidade da prestação de contas, recomendando ainda a contratação do profissional mediante a realização de concurso público, evitando, deste modo, a contratação de prestadores de serviço. Por seu turno, o Ministério Público Especial se manifestou, sua folha 220 e 221 dos autos em pronunciamento da lei do seu enteiro, seu procurador, Mário Sérgio Nero de Oliveira, é o relatório, senhor presidente. Acompanhe o Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade das senhoras Núria Merchel de Oliveira Guerreiro, diretora-presidente, de 1º de janeiro de 2012 a 28 de agosto do mesmo ano, e Heloísa Aldenor Oliveira Pantoja, diretora-presidente interina, do dia 1º de setembro ao dia 31 de 12 de 2012, evidenciando muitos desacertos. Foi citada a gestora, e ainda o senhor Adolfo Arthur de Almeida Guedes, diretora-administrativa e financeira, mas a resposta subscrita pela senhora Núria Merchel de Oliveira Guerreiro, analisada pela terceira inspetoria, não removeu as seguintes distorções. A ausência de publicidade nos contratos, adesão a caronas sem ampla pesquisa, repetição de contratação de serviços contábeis sem licitação para a confecção da matéria, alta variação entre a previsão da receita e sua execução, com índice de 63,59%, demonstrando deficiência no planejamento e desequilíbrio orçamentário, disponibilidade de caixa no montante de R$ 81.783,66, insuficiente para quitar o valor de R$ 274.307,63, ofensa ao princípio da segregação de funções pela acumulação das funções de diretor e contador por parte do senhor Adolfo Arthur de Almeida Guedes, descaso com o princípio contábil da oportunidade, a falta de contador responsável no período de 1º de janeiro de 2012 a 21 de agosto do mesmo ano, a ausência de documentos adequados à utilização da rubrica Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica, para gastos concursos e falta de notas explicativas sobre os procedimentos de depreciação de bens. Isto posto e na presença de faltas graves no elenco antes descrito, concordamos com o julgamento dessas contas como irregulares a teor da letra B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, incrementado de multa à última gestora do exercício com base no parágrafo único do artigo 54 do mesmo diploma legal, sem prejuízo de todas as recomendações cogitadas às folhas 215 e 216. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para profeir seu voto. Sr. Presidente, no mesmo entendimento também, vamos direto ao voto, pela emissão de acordo com o fundamento no artigo 51, inciso 3º da lei da Lei Complementar Estadual nº 38, considerando irregular a prestação de conta do fundo da Fundação Escola do Servidor Público do Acre, FESPAC referente ao exercício orçamentário de financiamento de 2012, responsabilidade da Sra. Núria Marchede de Oliveira Guerreiro, diretora-presidente, no período de 01-01-2012 a 28-08-2012. Heloísa Aldenor Oliveira Pantoja, diretora-presidente, no período 01-09-2012 a 31-12-2012, em razão da inscrição em restos a pagar sem cobertura financeira no valor de R$ 216.707,63. Pela aplicação de multa, a Sra. Núria Luísa Aldenor Oliveira Pantoja, a última gestora do exercício de 2012, no valor de R$ 3.570,00, em faça dos restos a pagar sem cobertura financeira, assinalando um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Pela notificação do atual responsável para tomar ciência desta decisão, a fim de que promova as correções cabíveis que o caso requer, após pelo arquivamento. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, com a devida vênia, respeito à posição, inclusive há uma posição divergente entre a área técnica e o doutor parquê, e o novo relator em alguns pontos ele decide com o entendimento e outro pelo entendimento do Ministério Público, agora com a DAFO, em cima da sua convicção, que também é perfeita, também está correta, mas eu queria fazer uma... abrir divergência, catalogando as falhas que foram apontadas. a DAFO aponta como irregularidade apenas o item 2.3, que foi a ausência da publicidade dos contratos, serviços contábeis sem licitação e adesão à carona sem ampla pesquisa. O doutor parquê, ele acresce aqui, serviços contábeis, a diferer corretamente o seu entendimento com relação ao saldo financeiro no final de exercício, sem recursos no caixa. E aponta depois as falhas de acumulação de diretor com contador e as demais falhas. E com relação a isso, eu gostaria de falar sobre cada um, para a gente poder ter seu entendimento. O problema da diferença entre a receita prevista e a receita executada, ela é uma ressalva que nós temos colocado sempre essa classificação como ressalva. O diretor acumular o contador, ainda para mais em 2012, quando nós estávamos pressionando que todos os órgãos tivessem seu contador, na realidade era até elogiável, porque houve uma economia e ainda não havia, foi aquela discussão se o senhor Raimundo assinava por todo mundo os balanços, se não assinava por todo mundo. Portanto, aqui a recomendação pertinente do parqueiro, do nobre relator, da contratação do contador, que foi feito depois numa segunda etapa, porque nós estamos nas contas de 2012. outros serviços de terceiros, que então também é recomendado que seja feito o concurso e esses eram feitos para cursos e a DAFO aponta a folha 209 a contratação regular e a deficiência nas notas explicativas de depreciação de bens também falha. Quando nós entramos então nos aspectos da irregularidade, e o primeiro aspecto da irregularidade apontada, e aqui entendi que no voto o nobre relator foi o que teve mais peso, diferente da instrução, é o caixa de R$ 81.783,66, ao final do exercício e o resto está pagado de R$ 274.307,63, que de forma fria realmente implicaria na irregularidade das contas. Ocorre que a defesa mostra que ao final do exercício o saldo financeiro retornou à conta única, que foi pago em 2013, então em função disso, pela fonte 100 e a DAFO atesta isso como regular à folha 211. Então entendo que este, se não houvesse esta explicação, seria realmente um motivo de irregularidade, mas com esta investigação por parte da DAFO, entendo que houve uma justificativa e como realmente em 2013 houve o pagamento, entendo que a DAFO também concorda que houve um repasse de saldo e, portanto, não fechou no balanço porque no último dia do ano tiraram o dinheiro para a conta única e assim está expresso na instrução da DAFO, que não aponta isso como irregularidade. E a irregularidade, então, restante é do item 2.3, que é o seguinte, são três itens no mesmo, a ausência de publicidade dos contratos. Mas esses contratos, na realidade, não existiram porque são fornecimentos até 8 mil reais. Então até 8 mil reais eu posso fazer compra direto e a DAFO assim atesta a folha 203. Um outro item da irregularidade do item 2.3 é o serviço contábil sem licitação, mas eles são de 6 mil reais. A ponta da DAFO a folha 204. Portanto, entendo também que o segundo item não é irregularidade. Resta o último e este sim poderia ser pesado. A adesão à carona sem ampla pesquisa. Houve três caronas. Uma carona com a Prefeitura Municipal de Rio Branco para aquisição de ares condicionados. Uma carona com o Ministério Público do Estado do Acre para aquisição de combustível. E uma carona com a Prefeitura de Capixaba para material reprográfico. E em nenhum foi apontado superfaturamento. E este plenário já tem decidido que a adesão à carona precisa de ampla pesquisa porque se apontar a irregularidade naquelas contratações, quem pegou carona também será punido. Mas nessas três caronas, nas prestações de contas das três, nenhuma delas apresentou superfaturamento. Então, isso deixa de ser irregularidade e passa a ser falha. E com essas observações, então, eu voto por julgar regular com ressalva a presente prestação de contas. é como o voto, senhora. Conselheira Dulcinea Benício. Pela regularidade com ressalva também, no mesmo entendimento, o senhor presidente do conselheiro Antônio Malheiro. Ok, conselheira Nalu Maria. Também, senhor presidente, regular com ressalva. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto do conselheiro Antônio Malheiro, senhora. decisão decidiu-se por maioria no voto divergente do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que votou pela regularidade com ressalvas das contas. Senhoras e senhores, os processos 20.348, 22.000, 154 e 21.888, dado a ausência justificada do nobre conselheiro Ronald Polanco, eu retiro de pauta esses três processos seguintes. E passamos em seguida ao processo 21.839, que tem como relatora a nobre conselheira dos Nebens de Araújo. A quem concedo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe em exercício, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Jordão, relativa ao exercício de 2015, de responsabilidade dos então presidentes, senhores Francisco Alves Guimarães e José da Silva e Silva. Em 31 de março de 2016, por meio do ofício número 003 daquela Câmara, as contas foram enviadas a esta corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos da legislação regente. Após o registro, autuação e distribuição, os autos foram remetidos à DAF, que se manifestou por meio da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, as folhas 738, considerando irregulares as contas apresentadas pela Câmara Municipal de Jordão. A obediência é prevista no artigo 57 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação dos senhores Francisco Alves Guimarães, presidente até 3 de março de 2015, José da Silva e Silva, presidente a partir de 4 de março de 2015, e Marcos Antônio Caldas Lag, contador, tendo prazo transcorrido em Nauves. Ministério Público de Contas, por meio do seu ilusivo procurador, doutor João Eze de Melo Neto, pronunciou suas folhas 68 e 71. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Jordão, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade dos senhores Francisco Alves Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Jordão, até o dia 3 de março de 2015, José da Silva e Silva, presidente da Câmara, a partir de 4 de março de 2015, e do senhor Marco Antônio Caldas Lagro e Contador da Unidade. Regularmente instruída, apurou-se as seguintes irregularidades imputadas ao senhor Francisco Alves Guimarães. 1. Realização de despesas sem prévio empenho no montante de R$ 12.880,00, em afronta ou disposto nos artigos 58 e 60 da Lei nº 4.320, barra 64. 2. Contratação de bens e serviços sem licitação no valor total de R$ 113.889,72, infringindo os mandamentos contidos nos artigos 37, inciso 21 da Constituição Federal e artigo 2º da Lei 8666, barra 93. 3. Inadequação dos empenhos relativos a diárias, nos quais não foi especificado o motivo, tampouco demonstrado o interesse público, nos deslocamentos consoante a exigência contida no Manual de Referências da Resolução TCE nº 87, barra 2013, no valor de R$ 12.000,00, apurou-se, ademais, as seguintes irregularidades imputadas ao Sr. José da Silva e Silva. Realização de despesas sem prévio empenho no montante de R$ 4.350,00, em afronta ou disposto nos artigos 58 e 60 da Lei nº 4.320, barra 64. Ausência de encaminhamento de demonstrativo patrimonial da entidade, em afronta aos artigos 85, 94, 95 e 96 da Lei nº 4.320, barra 64, e Resolução TCE nº 87, barra 2013, contratação de bens e serviços sem licitação, no valor total de R$ 42.638,31, infringindo, desse modo, o disposto no artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, e artigo 2º da Lei nº 8.666, barra 93, inadequação dos empenhos relativos a diárias, nos quais não foi especificado motivo nem interesse público nos deslocamentos, consoante a exigência contida no manual de referência da Resolução 87, no valor de R$ 35.940,00, ausência de criação do sistema de controle interno, em desobediência ao que determina os artigos 23 da Constituição Estadual, 31,74, da Constituição Federal, e resolução TCA nº 76, barra 2012, ausência de disponibilização em meio eletrônico de acesso público das informações de transparência da gestão fiscal em afronta ou disposto ao artigo 5º, inciso 33, da Constituição Federal, artigos 48 e 48A da Lei Complementar Federal, nº 101, barra 2000, alterada pela Lei Complementar, nº 131, barra 2009, bem como da Lei Federal, nº 12.527, barra 2011, e da Resolução, nº 5, barra 2016, da Atricom. Por fim, a área técnica imputou responsabilidade ao Sr. Marcos Antônio Caldas Lágui, contador, pelas irregularidades verificadas nos itens 1 e 4 deste pronunciamento, e também solidariamente com o Sr. José da Silva e Silva, presidente da Câmara Municipal, pelas seguintes ocorrências. Falha contábil consistente em lançamentos errôneos na conta, transferências e delegações concedidas da demonstração das variações patrimoniais, no valor de R$ 7.286,00, e impropriedades verificadas no saldo patrimonial, em afronto ao artigo 85, da Lei nº 4.320, barra 64. Regularmente citados, os responsáveis não aproveitaram a oportunidade, deixando transcorrer em Alves os prazos que lhes foram ofertados. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, 1, pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com base no artigo 51, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, 2, pela condenação dos senhores Francisco Alves Guimarães e José da Silva e Silva e Marco Antônio Scaldas Lágue, ao pagamento da multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, dosada a critério do plenário, em razão dos fatos elencados neste parecer, configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria. 3, pela condenação dos senhores Francisco Alves Guimarães e José da Silva e Silva, a devolução aos cofres públicos do município das quantias de R$ 12 mil e R$ 35 mil 940, respectivamente, acrescidas dos encargos cabíveis pelas irregularidades verificadas no pagamento de diárias, itens 3 e 7 desse pronunciamento. 4, pela notificação da origem para que, em prazo a ser lhe assinado, proceda a implantação do sistema de controle interno, caso ainda não o tenha feito, sob pena de responsabilidade e exasperação da análise nas próximas edições da matéria. 5, pela comunicação do apurado, bem como da decisão plenária correspondente ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender adotar, em razão da sua competência fiscalizatória do exercício profissional, das atividades desenvolvidas pelos contadores. E 6, pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual, para as providências a seu cargo, em razão do que foi noticiado nos itens 2 e 6 deste pronunciamento e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei nº 8666, barra 93, que é a Lei de Licitação. É o pronunciamento. Com a palavra nobre conselheira relatora para proferir seu voto. Obrigada, senhor presidente. Eu disposto e considerando o relatório técnico de folha 7 a 38, bem como a manifestação ministerial, voto pela emissão de acordo, julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Jordão, relativo ao exercício de 2015, nos termos do artigo 51, inciso 3, a linhas, desculpa, estava desligada, a linhas B e C da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, de responsabilidade dos senhores Francisco Alves Guimarães, presidente, até 3 de março de 2015, em razão de realização de despesas sem o prévio empenho no montante de R$ 12.880, em descumprimento aos artigos 58 e 60 da Lei nº 4.320, 64, aquisição de produtos alimentícios e materiais destinados a copa e cozinha, bem como combustíveis e passagens aéreas no valor de R$ 22.668,38, em descumprimento aos artigos 37 e 21 da Constituição Federal e 2º da Lei nº 8.666, barra 93, não demonstração de legalidade na concessão de diárias no valor de R$ 12.000, e José da Silva e Silva, presidente, a partir de 4 de março de 2015 até 31 de dezembro de 2016, em razão de realização de despesas sem o prévio empenho no montante de R$ 4.350, em descumprimento aos artigos 58 e 60 da Lei nº 4.320, não envio do inventário de bens, aquisição de produtos alimentícios e materiais destinados a copa e cozinha, bem como combustíveis e passagens aéreas no valor de R$ 42.638,31, em descumprimento aos artigos 37 e 21 da Comissão Federal e 2º da Lei nº 8.666,93, inconsistência no balanço patrimonial, não demonstração de legalidade na concessão de diárias no valor de R$ 35.940,00, ausência de controle interno no Legislativo Municipal. Pela condenação do Sr. Francisco Alves Guimarães à devolução aos cofres do município no prazo de 30 dias da quantia de R$ 12.000,00, referente às diárias concedidas sem a clara justificativa, conforme previsto no capto do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, impondo o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido, que corresponde a R$ 1.200,00, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pela fixação de multa prevista no artigo 89, inciso II e III da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com o artigo 139, inciso II e III do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre ao Sr. Francisco Alves Guimarães no valor equivalente a R$ 3.570,00, em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pela condenação do Sr. José da Silva e Silva devolução aos cofres do município no prazo de 30 dias da quantia de R$ 35.940,00, referente às diárias concedidas, sem a clara justificativa, conforme previsto no capítulo do artigo 54, da Lei Complementar nº 38,93, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido, o que corresponde a R$ 3.594,00, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Fixação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º e 3º da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com o artigo 139, inciso 2º e 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, ao Sr. José da Silva e Silva, no valor equivalente a R$ 7.140,00, em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação regente. Fixação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com o artigo 139, inciso 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, ao Sr. Marcos Antônio Caldas Lague, o valor equivalente a R$ 1.785,00, em razão de grave infringência às normas legais na elaboração do balanço patrimonial, bem como pela realização de despesas sem o prévio empenho, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação regente. Remessa de ofício ao Conselho Regional de Contabilidade para apuração acerca da conduta do Sr. Marcos Antônio Caldas Lague, subscritor dos demonstrativos contábeis apresentados nesses autos. Remessa de cópia do apurado por essa corte ao Ministério Público do Estado do Acre, remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo, esclarecendo com relação ao portal da transparência que não houve fixação de multa, porque nós temos já um processo em que foi decidido dar ao gestor um prazo de 60 dias para adequação do portal de transparência. Então, face à existência de prazo concedido a ele em outro processo aqui do plenário, eu deixo nesse processo de aplicar a multa pelo descumprimento do portal da transparência. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Agradeço a nobre conselheira relatora, passamos à votação. Conselheiro Antônio Malheiros. Senhora, se eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora, apenas com relação à despesa sem empenho, ela também está sendo devolvida, não é? Sim. Também, na íntegra com a nobre relatora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheira Annalo Maria. Qual é a relatora, senhor presidente? Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, senhora. Decisão decidiu-se à unanimidade. Nos termos do voto da nobre conselheira relatora, passamos a processo 23.187, continua como relatora. A nobre conselheira do Sine, a Benítez de Araújo, é quem conceda a palavra. Obrigada, excelência. Trata-se de recurso de reconsideração intercosto pelo senhor Gil do César Rocha Pinto contra o acordo número 9.638 de 4 de agosto de 2016 para latado nos autos número 17.384 de 2013 que se referiu à prestação de contas do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de PASA relativo ao exercício 2012 de relatoria do iluso conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. O plenário decidiu por unanimidade que segue prestação de contas do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento e Irregularidade de Notificação. Vistos relatados e discutidos os autos do processo acima identificado acorda os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator considerar irregular a prestação de contas do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de PASA exercício 2012 de responsabilidade do senhor Gil do César Rocha Pinto presidente à época com fulcro na linha B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 em face das irregularidades e falhas apontadas no item 10 do relatório. Contra essa decisão o senhor Gil do César Rocha Pinto após conhecimento do TO protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração conforme se depreende do protocolo apostado a folha 2 dos autos. Nas razões recursais em síntese o recorrente buscou esclarecer as irregularidades apontadas e ao fim postulou a reconsideração do julgado acima mencionado considerando regulares com ressalvas as contas do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento Depasa relativas ao exercício 2012. O processo distribuído em 7 de 11 de 2016 e em cumprimento ao despacho de folha 30 foi encaminhado a DAF que se manifestou por meio da 3ª Inspiradoria Geral de Controle Externo pelo acolhimento parcial do recurso apresentado para considerar regulares com ressalvas as contas apresentadas. O Ministério Público de Contas por meio do seu ilustre procurador doutor Júlio Zidimelo Neto manifestou-se as folhas 76 e 79 e é o relatório do seu presidente. A palavra ao Ministério Público de Contas para seu parecer. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Gil do César Rocha Pinto ex-diretor presidente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de Pasa com a finalidade de reformar a decisão contida no acordo número 9.638 barra 2016 do plenário que considerou irregular a prestação de contas da origem com fundamento na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 sem combinações adicionais. A decisão recorrida baseou-se em 1. Pagamento de diários a terceirizados para execução de serviços que teriam abrangência somente na sede administrativa da instituição pendente de apreciação por parte do controle interno e assessoria jurídica e 2. fracionamento de despesas na contratação de pessoas físicas para prestação de serviços de contabilidade e assistência social no valor de 46.584 reais. Constam também no referido aresto diversas falhas concernentes à nomeação atuação e remuneração de gestores do Depasa e membros do conselho deliberativo descumprimento a disposições da resolução TCE número 62 barra 2008 ausência de inventário de bens imóveis e inconsistências na área de licitações e contratos atinentes à falta de celebração de contratos em compras diretas oriundas de adesões a atas. O recorrente apresentou suas justificativas nas folhas 2 a 19 sendo também juntado a este recurso documentação protocolada à época da tramitação do processo originário em data anterior ao seu julgamento no plenário desta Corte de Contas. O relatório técnico produzido pela terceira inspetoria considerou que as razões apresentadas pelo responsável foram suficientes para alterar as conclusões acerca das irregularidades inicialmente apontadas. Segundo a instrução quanto ao pagamento de diárias terceirizadas os relatórios de viagem comprovam a prestação dos serviços nos municípios apesar da constatação de que as despesas foram classificadas erroneamente no elemento 33 90 14 quando na realidade deveriam ter sido classificadas como serviços em conformidade à legislação na qual se sustentou a defesa do implicado. Contudo considerando que esta Corte de Contas já se pronunciou sobre o assunto decidindo somente pela notificação do responsável para que observe o elemento de despesa apropriado para o registro desse tipo de despêndio área técnica catou as justificativas apresentadas. No tocante à apreciação das respectivas prestações de contas pelo controle interno considerou a exigência afastada em razão de referir-se à prestação de contas anterior à vigência da resolução do TCE número 76 barra 2012. Quanto ao exame da assessoria jurídica a instituição entendeu que esta não teve conhecimento de que os serviços estavam sendo executados em outras localidades pronunciando-se tão somente acerca da necessidade de prorrogação de prazo. Acerca do fracionamento de despesas na contratação de pessoas físicas para prestação de serviços de contabilidade e assistência social no valor de 46.584 reais a análise técnica ratificou a ocorrência contudo apurou que os contratos ocorreram exclusivamente no exercício de 2012 e que segundo dados do sistema Safira os pagamentos aos profissionais ocorreram em consonância às vigências contratuais de apenas dois e quatro meses respectivamente. Restou confirmado também que nos anos subsequentes de 2013, 2014 e 2015 não foram verificadas contratações da mesma espécie corroborando com a alegação de que os serviços foram eventuais. Por esta razão e considerando que também sobre este tema existe decisão plenária desta corte no sentido de considerar como ressalva as contratações de prestadores de serviços que sejam de pequena monta de natureza temporária e específica e da mesma forma quanto ao fracionamento de despesas a área técnica concluiu por dar provimento às razões recursais caracterizando essa irregularidade como ressalva. Finalizando, a terceira inspetoria propôs a reforma do acordo número 9.638 barra 2016 considerando os itens A e B como ressalvas e mantendo inalterados os itens C a I tendo em vista a ausência de documentos novos capazes de alterar as conclusões a ele relacionadas. Pugnando pela regularidade com ressalva das contas do Depase exercício de 2012 de responsabilidade do senhor Gil do César Rocha Pinto sem prejuízo da reforma do conteúdo do item A. O processo chegou ao Ministério Público de Contas no dia 25 de abril de 2017. A peça preenche os requisitos de admissibilidade contidos no artigo 67, inciso 1 e 68 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93. Inicialmente cabe destacar que consta a penso a estes autos o processo número 23.476 de 2016 autuado sob a forma de pedido de revisão composto de documentação protocolizada pelo senhor Edivaldo Soares Magalhães em 7 de 11 de 2016. A documentação em questão refere-se a uma resposta à notificação direcionada à gestão vigente no momento do julgamento da prestação de contas da origem exercício de 2012 e diz respeito especificamente à observância dos dispositivos legais concernentes aos atos de pessoal e terceirização no âmbito do depasa. Insta acrescentar que o senhor Edivaldo Soares Magalhães não foi alcançado pelos efeitos prolatados no referido aresto não tendo interesse e tampouco legitimidade para recorrer neste processo pelo que sugerimos o arquivamento do processo autuado sob o número 23.476 de 2016. Quantas razões apresentadas pelo implicado o senhor Gil do César Rocha Pinto verifica-se a ausência de dano ao erário em razão da comprovação da prestação dos serviços que originaram as diárias questionadas e que foram pagas conforme legislação própria persistindo somente a falha quanto ao lançamento da despesa em elemento inadequado. Constata-se ainda que as contratações dos profissionais de contabilidade e assistência social foram eventuais e derivadas de uma necessidade específica do depasa no momento da alteração de sua estrutura em 2011 sendo ainda comprovado que não houve a continuidade dos vínculos nos exercícios subsequentes ante o exposto aderindo às conclusões expostas pela área técnica este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de que sejam reformados os entendimentos constantes do item 1 alíneas A e B do acordo número 9.638 barra 2016 na forma proposta pela instrução de modo que a prestação de contas do depasa exercício de 2012 seja julgada como regular com ressalvas a teor do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra nobre conselheira relatora para proferir seu voto obrigada senhor presidente antes posto conheço do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Gil do César Rocha Pinto e no mérito dou-lhe parcial provimento para reformar o acordo número 9.638 2016 plenário para classificar como ressalvas as falhas descritas nas alíneas A e B renomeando a primeira para pagamento de diárias em elemento de despesa impróprio a terceirizados para executar serviços que teriam abrangência somente na sede administrativa da instituição contratos números 2 de 1 de 2008 12b e 8 de 2011 proveniente de falha da gestão contratual em desacordo com o artigo 67 da lei das licitações e modificá-lo para considerar regular com ressalvas as contas do departamento estadual de pavimentação e saneamento de PASA relativas ao exercício de 2012 com fundamento no artigo 51 segundo do referido de diploma legal valendo como ressalva as falhas descritas nas alíneas AH aplicando-se a alínea I princípio da tutela notificar o atual gestor do departamento estadual de pavimentação e saneamento de PASA acerca do de pavimentação do acordo proferido arquival feito número 23 476 de 2016 em apenso autuado como pedido de revisão uma vez que se trata apenas de manifestação do atual gestor senhor Edivaldo Soares de Magalhães acerca do acordo proferido e ademais não há sua legitimidade ativa para a apresentação do referido pedido nos termos do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e arquival feito após formalidade de estilo eu voto senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão acompanho a relatora senhora conselheira Analu Maria com a relatora senhora conselheira Maria de Jesus acompanho o voto da relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.025 tem como relatora nobre conselheira Analu Maria quem conceda a palavra senhor presidente senhora senhor presidente nosso querido procurador doutor Sérgio Cunha senhores conselheiros senhoras conselheiras senhores e senhoras bom dia eu gostaria senhor presidente de pedir que a gente pudesse já passar na frente o processo 16.172 porque vai ter uma uma defesa oral e aí eu gostaria invertendo o subministério público de contas nada opor senhor presidente meus nobres pares de acordo excelência conselheiro Cristóvão de acordo conselheira de conselheira Maria de Jesus com a palavra vossa excelência conselheira Malu Maria com o processo 16.172 pois não senhor presidente tratam-se os autos de representação formulada pela ouvidoria do tribunal de contas do estado do ACTE para apuração de possíveis irregularidades relacionada a locação de imóvel objeto de contrato 03211 entre a secretaria de estado da gestão administrativa secretaria de estado de educação esporte e a empresa Miragina essa indústria e comércio vinculada pelo jornal eletrônico AC 24 horas datada de 19 de abril de 2012 no âmbito da primeira inspetoria geral de controle externo a primeira IGCE procedeu-se a emisão de relatório técnico inicial posteriormente após defesa dos gestores senhor Daniel Queiroz de Santana e senhora Flora Valadares Coelho que foi emitido relatório técnico complementar o qual acabou põe-se já a nova citação dos gestores mencionados bem como novas manifestações de defesa os autos foram redistribuídos essa relatoria em 2 de fevereiro de 2017 o Ministério Público de Contas se manifestou por medição em luz procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra Ministério Público de Contas para o seu parecer trata-se de processo aberto em face de representação do ouvidor do tribunal nos termos do inciso 6 do artigo terceiro da resolução TCE número 68 barra 2010 com vistas a apurar denúncia feita pelo jornal eletrônico a C 24 horas noticiando possíveis irregularidades na secretaria de estado de gestão administrativa relativas a alocação de imóvel objeto do contrato número 032 barra 2011 firmado com a empresa Miragina SA Indústria e Comércio compulsão dos autos verifica-se que a secretaria de estado de gestão administrativa dispensou licitação com base no artigo 24 inciso 10 da lei número 8666 barra 93 para alocação de imóvel destinado a instalação de unidades administrativas do governo do estado do Acre tal dispensa foi objeto do contrato número 032 barra 2011 firmado entre a mencionada secretaria empresa Miragina SA localizada rua Rui Barbosa número 325 no centro de Rio Branco o valor mensal da alocação foi de 64 mil reais com prazo de 12 meses contato do dia 11 de julho de 2011 o contrato número 032 barra 2011 teve ainda dois termos aditivos o primeiro alterou o preâmbulo para a representação do contratante pela secretaria de estado de educação e esporte bem como a adequação da dotação orçamentária para custeio da continuidade do contrato e o segundo termo aditivo alterou o prazo de vigência do contrato para três anos dentre outras mudanças conforme constam as folhas 188 a 190 do anexo 1 observa-se inicialmente que o procedimento para alocação do imóvel teve início na casa civil com a solicitação da contratação direta com dispensa de licitação que foi efetivamente firmada pela secretaria de gestão por desenvolver as atividades de planejamento e organização dos interesses do estado segundo o ofício número 637 e posteriormente transferido para a secretaria de estado de educação e esporte o setor de engenharia desse tribunal fez um levantamento junto a duas imobiliárias locais para coleta de preços de locação para imóveis com características semelhantes ao contratado que pudessem ser utilizados como parâmetro e concluiu que há compatibilidade do preço com os valores de mercado local conforme relatório de folhas 22 a 24 dando prosseguimento ao processo uma equipe desse tribunal fez uma inspeção no prédio locado no dia 14 de junho de 2012 e dentre as constatações verificou que o segundo andar do mesmo encontrava-se em reforma bem como havia salas ocupadas com carteiras escolares no primeiro piso e térreo constata-se ainda que no térreo duas salas estavam ocupadas com mobiliário pertencente à contratada tais informações constam no relatório técnico inicial de folhas 33 a 42 no qual também demonstram os pagamentos feitos ao contratado no período do mês 7 de 2011 até o mês 5 de 2012 sem que as instalações estivessem funcionando conforme tabela 2 de folhas 39 a 40 citados para apresentar em defesa os gestores acostaram os documentos de folhas 55 a 101 e 103 a 119 conforme certidão de folha 120 após a fase do contraditório a análise técnica procedida pela primeira inspetoria concluiu que as justificativas dos gestores não elidiram os apontamentos constantes do relatório técnico inicial qual seja de que o prédio não foi utilizado para o funcionamento das unidades administrativas a que se destinava caracterizando o ato antieconômico dos gestores ocasionando dessa forma dano erário e respectiva devolução aos cofres públicos dos valores dispendidos na locação do imóvel no período de julho de 2011 a maio de 2012 no montante de 518.195 reais e 15 centavos novamente citados os gestores não apresentaram fundamentos que afastassem as irregularidades noticiadas segundo o relatório técnico complementar de folhas 123 a 134 inicialmente cumpre destacar que o processo em tela não se trata de denúncia e sim de representação do ouvidor desse tribunal para apurar possíveis irregularidades na locação do imóvel objeto do contrato número 032 barra 2011 firmado pelo estado do Acre com a empresa Miragina S.A. Quanto à dispensa de licitação vejamos a previsão legal contida no artigo 24 inciso 10 da lei número 8666 barra 93 aspas para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípios da administração cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia fecha aspas sobre a questão Ulisses Jacobi elucida que aspas qualquer entidade da administração pode ter dezenas de imóveis necessários para operacionalização de suas atividades mas apenas alguns estão dirigidos especificamente para as finalidades precípuas da administração esse termo tem por sinônimo a ideia de principal ou essencial significando que o imóvel dirige-se a finalidade essencial da administração fecha aspas verifica-se ainda que a aplicação do mencionado dispositivo é preciso observar alguns requisitos primeiro a real necessidade em relação a locação do imóvel devendo ser averiguado se o interesse da administração não pode ser satisfeito de outra forma segundo o imóvel a ser contratado deve satisfazer os interesses da administração e destinar-se ao atendimento das suas finalidades precípuas terceiro o imóvel deve ser o único disponível com características que a administração necessita após a apuração da inexistência de outro bem com as mesmas características e quarto o preço proposto precisa ser compatível com o praticado no mercado não podendo a administração pagar preço superior ao de imóveis similares veja que há condições para que se possa fazer uso do instituto da dispensa tais como o atendimento das finalidades precípuas da administração e o preço compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia de acordo com o acordo do TCU número 6.259 barra 2011 finalidades precípuas da administração são aquelas finalísticas não meramente acessórias lá diz o seguinte aspas no presente caso de realização de atividades acessórias a aquisição deveria ter sido precedida de procedimento licitatório neste ponto portanto as justificativas apresentadas não são suficientes para afastar a irregularidade da conduta dos responsáveis fecha aspas depois tem um outro acordo também do TCU no mesmo sentido e a nova procuradora prossegue no caso em tela foi constatado que o governo do estado através da casa civil fez justificativa da escolha de fornecedor e preço no documento de folha 78 e 79 anexo 1 em resumo afirma que o estado não dispõe de números suficientes de imóveis para atender suas necessidades administrativas sendo necessário alugar diversos imóveis gerando assim elevados gastos alega que o imóvel é amplo e bem localizado tendo estrutura para acomodar as secretarias de estado o preço de locação é compatível com a realidade do mercado possibilitando a instalação de vários órgãos públicos no mesmo lugar o que reduziria os gás com a locação de imóveis por fim afirma que o imóvel em questão é o único capaz de atender as necessidades da administração pública estadual a procuradoria geral do estado emitiu parecer favorável a contratação direta conforme consta as folhas 82 a 90 do anexo 1 porém não ficou comprovada a inexistência de outro imóvel capaz de atender as necessidades da administração esta apenas escolheu por livre vontade contrariando o artigo 26 da lei nº 8666 barra 93 alterações posteriores como já relatado neste parecer o setor de engenharia fez o levantamento de outros imóveis na capital e verificou a existência dos mesmos veja conforme quadro de folha 23 o valor por área de metro quadrado dos outros imóveis apesar de ter um custo maior o custo mensal de locação é menor por conseguinte o dispêndio com a manutenção do imóvel é também menor diferente do imóvel contratado que teve elevados custos com reforma e energia tampouco o imóvel foi utilizado inicialmente para atividades finalísticas da administração do período de locação referente à secretaria de gestão administrativa infere-se da defesa acostada que houve modificação do objeto contratado uma vez que abrigou apenas os arquivos da secretaria de junta de compras e licitações deixando de servir aos objetivos arrolados inicialmente no contrato de abrigar diversas secretarias de estado fato ensejador a nosso ver não da devolução do valor contestado uma vez que o imóvel estava à disposição do estado e a secretaria deu destinação ao mesmo embora diversa da prevista incorrendo em conduta antieconômica segundo a análise o mesmo se aplica ao período de locação da secretaria de educação e esporte impugnado pelo relatório técnico a visita técnica realizada por este tribunal em junho de 2012 constatou que o segundo andar estava em reforma bem como havia salas ocupadas com carteiras escolares e outras com mobiliário da empresa Miragina como podemos analisar o contrato de locação data de julho de 2011 e em julho de 2012 quase um ano depois o imóvel ainda não estava funcionando plenamente para as atividades a que se destinavam com efeito acompanhamos as seguintes conclusões do relatório técnico final de folhas de 202 a 213 a desvio de finalidade da locação do imóvel b subutilização do imóvel c inobservância do princípio constitucional da eficiência colidindo com o disposto no artigo 37 capos da constituição federal de 89 e d ausência de efetivo planejamento constatando-se locação por mera expectativa de uso prática que colide com os princípios da economicidade de planejamento ante o exposto este ministério público de contas opina pela retificação da autuação aplicação de multa aos responsáveis senhora Flora Valadares Coelho e senhor Daniel Queiroz de Santana com furco no artigo 89 inciso 2 e nos termos do artigo 36 incisos 14 e 15 todos da lei complementar estadual número 38 barra 93 e declaração da invalidação do processo de dispensa e do contrato número 32 barra 2010 dele resultante em decorrência de ter ficado demonstrado que o imóvel locado não foi utilizado para o objetivo a que se propunha teoria dos motivos determinantes é o pronunciamento com a palavra o doutor Tales Vinícius advogado representando o senhor Daniel Queiroz de Santana lembro vossa excelência que dispõe de 15 minutos está com a palavra bom dia a todos bom dia cumprimento todos os conselheiros na pessoa do senhor presidente conselheiro Valmir Ribeiro doutor secretário de sessões nobre representante do ministério público conselheiras conselheiros servidores aqui presentes quero cumprimentar todos na pessoa da dona Dirce sempre muito solista senhores como bem pontuado pela nobre pela nobre relatora e pelo doutor representante do ministério público este processo foi aberto ex ofício por este tribunal em razão de uma denúncia que foi feita pelo jornal AC 24 horas que apontava algumas irregularidades supostas irregularidades no contrato número 32 de 2011 firmado com a empresa Miragina cujo objeto como já foi colocado era a locação do imóvel situado na rua Rui Barbosa número 325 centro o antigo Mirashop que todos nós já conhecemos ou ouvimos falar excelências é preciso dizer preliminarmente e aqui faço a defesa exclusivamente do senhor Daniel Queiroz de Santana que como esse processo foi aberto ex ofício pelo tribunal a defesa se baseou naquilo que estava sendo acusado e essa acusação veio em razão de uma matéria do AC 24 horas e como nós dissemos na defesa é preciso dizer que é um veículo de comunicação que a defesa respeita é o veículo de comunicação mais lido do estado do Acre mas eu não posso deixar de considerar que esse veículo de comunicação isso é fato notório é fato claro tem uma linha editorial claramente de oposição ao governo da frente popular governo este que o senhor Daniel Queiroz de Santana fazia parte como secretário de estado e hoje inclusive o senhor Daniel Queiroz de Santana é deputado estadual pelo mesmo partido que chefia o poder executivo então excelências não estou colocando essa questão apenas como arrobo de retórica apenas para demonstrar uma possível vitimização mas é algo que precisa ser colocado que precisa ser considerado vejam o título da matéria do AC 24 horas que deu em seja a abertura deste processo governo do Acre paga aluguel de 64 mil reais por mês em prédio que funciona apenas um estacionamento particular então é dessa acusação que nós estamos nos defendendo o AC 24 horas disse que um funcionário e aí o nome desse funcionário não foi revelado até pelo sigilo da fonte que este funcionário disse que o imóvel estava abandonado excelências abandonado há 10 meses funcionando apenas um estacionamento particular então é dessa acusação que nós estamos nos defendendo nós queremos dizer todos os argumentos que foram colocados desde a defesa que essa matéria do AC 24 horas por demais ter diversou com relação a este contrato número 32 excelências se essa se essa matéria realmente tivesse alguma verossimilhança imagine o espaço que foi utilizado que é um espaço que todos nós conhecemos na cidade será que esse imóvel realmente passou 10 meses literalmente abandonado esse imóvel fica ao lado da prefeitura ao lado da polícia militar todos nós transitamos lá todos os dias milhares de pessoas será que esse imóvel ficou abandonado por 10 meses e simplesmente ninguém absolutamente ninguém percebeu e esse imóvel já havia sido alugado para o estado para a transição do governo do governo Binho Marques para o governo Tião Viana e aí ele passou simplesmente 10 meses abandonado nem a imprensa verificou nem um órgão de fiscalização nem um cidadão verificou que ali estava abandonado e aí de repente num ano eleitoral coincidentemente no ano de 2012 o AC 24 horas resolve fazer essa denúncia num ano eleitoral em que qualquer fato pode colocar em xeque a eleição de um lado e de outro então excelências essa em verdade esse imóvel não ficou abandonado esse imóvel jamais ficou abandonado esse imóvel foi sim utilizado pela administração e isso ficou demonstrado cabalmente nos autos então feitos esses esclarecimentos preliminares eu invoco aqui o artigo 5º inciso 54 da constituição federal que versa que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal o princípio do devido processo legal como diz o desembargador aposentado do TJ do Rio Grande do Sul Porta Nova é uma garantia do cidadão é uma garantia de que haverá o desenvolvimento processual de acordo com as normas previamente estabelecidas e nesse sentido o artigo 172 do regimento interno deste tribunal de contas estabelece que nos casos omissos e quando for cabível em matéria processual serão aplicadas subsidiariamente as normas do código de processo civil então excelências dito isto não há como não reconhecer neste processo a aplicabilidade do artigo 373 inciso primeiro do nosso código de processo civil o qual reza que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito a primeira inspetoria de controle externo primeira IGCE se ela alega desde o início do processo que o imóvel não foi utilizado durante o período de locação era ela que deveria provar essa circunstância não era o senhor Daniel Queiroz de Santana que deveria provar que o imóvel foi utilizado aqui diferentemente dos processos de prestação de conta o ônus é da equipe técnica o ônus é de quem acusa na prestação de contas não na prestação de contas o gestor apresenta suas contas e ele que deve provar a boa e regular aplicação dos recursos então excelências neste processo que foi aberto ex ofício por este tribunal pela ouvidoria admitir que a prova da utilização do imóvel que o ônus da prova era do senhor Daniel Queiroz de Santana é subverter a lógica do ônus probatório tanto é excelências que na primeira visita técnica realizada pela primeira IGCE no dia 14 de junho de 2012 como bem pontuou o ministério público foi verificado que no primeiro pavimento as salas estavam alocando carteiras escolares no segundo pavimento estava sendo feita reforma para a instalação do anexo da escola José Rodrigues Leite ora não é da noite para o dia que se ocupam pavimentos que se realizam obras em um imóvel da envergadura do antigo mira shopping se realmente se realmente esse imóvel estivesse abandonado como foi a denúncia do AC24 horas e repito disso que estamos nos defendendo no momento da visita da equipe técnica ele estaria abandonado nada teria sido feito naquele imóvel então excelências com devido respeito a primeira IGCE só conseguiu provar que o imóvel foi utilizado ela não conseguiu demonstrar que o imóvel não foi utilizado e por mais que durante o trâmite processual tenha sido dito tenha sido argumentado sobre a questão do desvio de finalidade esse é um outro aspecto que o senhor Daniel Queiroz de Santana sequer teve a oportunidade de se manifestar porque a acusação era de que o imóvel não havia sido utilizado então excelências já encerrando e agradecendo mais uma vez pelo tempo dispensado tendo em vista o disposto no artigo 5º inciso 54 da constituição federal tendo em vista o disposto no artigo 172 do regimento interno desta casa levando-se em consideração o princípio do ônus da prova do artigo 373 inciso 1º do código de processo civil tendo em vista que a primeira inspetoria geral de controle externo não conseguiu provar que este imóvel não foi utilizado pela secretaria de estado de educação requeremos que a denúncia ou a representação seja julgada totalmente improcedente em face do senhor Daniel Queiroz de Santana de modo que não haja qualquer condenação a devolução de valores ao erário e de modo que não haja qualquer aplicação de multa sanção no presente processo muito obrigado e bom dia a todos agradeço ao nobre doutor Tales Vinicius mais um abrilhante em defesa e após a defesa do nobre advogado passamos a votação a votação perdão 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 passamos a voto da nobre conselheira relatora com a palavra conselheira Nalu Maria para proferir o seu voto por não senhor senhor presidente saudando doutor Tales conclusão e voto inicialmente salientar que tratando-se da elegação de que a área técnica dessa cor de conta deixou de comprovar que o imóvel não foi utilizado pela secretaria não cabendo segundo o gestor produzir qualquer prova de sua utilização observa-se em subsistente seu acolhimento nesse contexto cumpre salientar que a Constituição Federal em seu artigo 70 parágrafo único impõe aos gestores o dever de prestar conta do mesmo modo fazendo a Constituição Estadual no artigo 60 parágrafo único no mesmo sentido no âmbito da legislação federal que ora tomamos a pena como parâmetro de construção lógica o dever do gestor justificar ou regular emprego do dinheiro público é destacado no artigo 93 do decreto federal 2067 que dispõe quem quer que utilize dinheiro público terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes dentro da mesma sistemática observando o artigo 66 do decreto 93 872 de 86 o Tribunal de Contas da União TCU possui entendimento pacífico no sentido de que o ônus da prova compete ao gestor dos recursos públicos vejamos os seguintes acordos 276 de 2010 plenário e 85 60 de 2012 segunda câmara o acórdão no entanto em que pese as patentes evidências de ilicitude constante do processo a SESEC considerou que não dispõe os autos de elementos suficientes a caracterização de inexecução de serviço ou duplicidade de sua apresentação a título de comprovação da aplicação de recurso transferido por mais de um instrumento de descentralização não restando evidência a ocorrência de dano todavia não se pode ouvidar que ao gestor de recurso público cabe o ônus de comprovar a boa e regular a aplicação desses valores valendo devendo fazê-lo demonstrando o liame entre os montantes conveniados e as despesas efetuadas a várias jurisprudência que a gente colocou aqui desse modo não há dúvida de que no procedimento em análise o ônus de comprovar o regular emprego dos recursos públicos no âmbito do contrato 032 são dos gestores e não das inspetorias gerais de controle externo dessa corte de contas quais competem instruir os autos e emitir manifestação conclusiva com os elementos necessários a formação da convicção relativa à situação das contas prestadas pelo gestor público tudo dentro da legalidade devido ao processo legal mas cumpri ainda também destacar que toda tentativa do administrador público de modernizar e aprimorar a gestão administrativa deve ser vista como algo salutar pois embora a locação do prédio da Miragina tenha sido utilizada durante 5 meses para guardar arquivos acervo o fato se deu em razão de adoções de medidas administrativas de adequação e efetiva utilização do imóvel somado isso a locação do imóvel se deu em atendimento das demandas do governo estadual que necessitava de locais para estabelecimento de unidades administrativas nem se pode indagar que o prédio foi subutilizado durante 5 meses porque se foi utilizado com amplo acervo dos arquivos vivos dos processos de licitação da Secretaria de Junta de Compras e licitação da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e ainda que se deu parte do segundo pavimento a Secretaria de Articulação Institucional sai até com a conclusão da reforma que tivesse condições mínimas e adequadas nesse ponto devo frisar que todo o imóvel foi devidamente utilizado durante a contratação sendo a ocupação predominantemente por acervo da Secretaria SGA mas com uso também de algumas salas por outras unidades administrativas em face dessa consideração voto considerando regular a contratação decorrente do contrato 032-11 entre a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria de Estado de Educação e Esporte e a empresa Miragina Indústria e Comércio da Ciência aos responsáveis senhora Flora Valadares Coelho e ao senhor Daniel Queiroz de Santana acerca do teu dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos é o voto senhor presidente Agradeço o nobre conselheiro relator passamos a votação Conselheiro Antônio Malheiro Senhora eu acompanho na íntegra o voto da nobre relator inclusive na sua análise de mérito bem ponderada em relação a análise que nós sabemos como faz a administração até pelo tamanho que tem o Estado e na necessidade acaba justificando onde tem o espaço nós mesmos sabemos como é o nosso material de arquivo morto onde é o espaço aproveita dois meses tem que tirar daqui a 30 dias não tira daqui a 30 dias tira daqui a 60 então a análise de mérito da nobre relator coincide exatamente com o meu convencimento queria apenas dirigir também uma palavra ao nobre patrocinador em defesa da defesa do deputado Daniel Zen na época secretário e dizer que eu concordo na íntegra com a nobre relatora de que a espinha dorsal do entendimento tecido de que o ânus da prova cabe ao autor está perfeita para apuração da culpa não para apuração de dano na apuração de dano aqui fala mais alto dos artigos 70 até 74 da Constituição Federal onde há uma proteção ao erário e o bem coletivo está acima do bem individual então nesse sentido toda vez que indicado ao gestor que há uma necessidade de comprovação é uma necessidade de mostrar para a sociedade a sua transparência não é quem pede isso que vai ter o ânus da prova mas ao próprio gestor o gestor e até vossa excelência inclusive falou na prestação de contas o gestor é originário mas qualquer prestação de contas não só na prestação de contas anual na prestação de contas individual da aplicação também e aí então inalteço o voto da nobre relatora com quem eu voto na integralidade da excelência conselheira Antônio Cristóvão com a relatora conselheira do Sine Benício com a relatora sr. Presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe o voto da nobre relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos passamos doutora Maria ao processo 20.025 pois não senhor presidente trato a palavra a vossa excelência obrigada senhor presidente trato o saldo da prestação de contas da cana municipal de senador Guilmar exercício de 2014 em cumprimento a lei de responsabilidade fiscal com a resolução TCE 087 2013 de responsabilidade do senhor Pedro Mendes da Silva presidente da época o envio da prestação de conta foi tempestiva enviado do dia 31 de março de 2015 estando em conformidade no que estabelece o artigo 23 inciso 1 da constituição estadual com o artigo 2º inciso 2 da resolução TCE 87 a análise procedida pela segunda IGCA enviou o relatório preliminar e seus anexos estão na folha 05 a 56 o senhor Pedro Benz da Silva presidente da época o senhor José da Ávila Paula responsável contábil da época foi devidamente citado conforme certidões as folhas 61 e 71 e cópia do diário oficial de contas as folhas 62 e 70 os quais apresentaram suas justificativas as folhas 74 e 113 a segunda IGCE da FA apresentou análise complementar a folha 116 a 123 a qual apurou que a Câmara Municipal de Senador Guilmar criou o sistema de controle interno e apresentou relatório circunstanciado do mesmo contudo manteve uma falha formal por entender que a apresentação do balanço patrimonial corrigido foi um momento inoportuno o Ministério Público de Conta por meio de sua ilus procuradora doutora Ana Helena de Azevedo pronunciou-se a folha 128 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério para seu parecer a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Pedro Mendes da Silva presidente à época foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 31 de março de 2017 conforme o parágrafo primeiro do artigo 23 da Constituição Estadual de 89 a análise técnica procedida após o contraditório ofertado conjuntamente pelo gestor e pelo senhor José Dávila de Paula contador verificou um saneamento da ausência de implantação do controle interno e do envio do parecer do controlador sobre as referidas contas dois a correção em 2016 do saldo contábil dos bens móveis de 2014 constante do balanço patrimonial que não correspondia ao valor do saldo anterior somado às aquisições do período por fim em face das justificativas e das correções efetuadas sugeriu a aprovação com ressalva das contas em tela o processo foi enviado ao Ministério Público de Contas em 3 de abril de 2017 observa-se dos autos a ocorrência de falta de envio do parecer do controlador que foi remetido pela defesa e de erro contábil no balanço patrimonial que foi corrigido embora destempo não causando dano ou prejuízo ao horário antes exposto este Ministério Público de Contas acompanha a proposta de regularidade com ressalva das contas em tela com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento uma palavra a nova conselha relatora para proferir seu voto é o mesmo voto senhor presidente emissão de acordo com o fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 3896 considerando regular com ressalva a prestação de contas da Câmara Municipal do Senador Guilmaz nesses 2014 responsabilidade do senhor Pedro Mendes da Silva presidente à época a ressalva é justamente a questão da correção do balanço patrimonial em momento inoportuno é cientificação do atual presidente da mesa diretora da Câmara Municipal do Senador Guilmaz é o senhor Pedro Mendes da Silva do resultado desse julgado arquivamento feito após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o voto conselheira do Senador Benício relator conselheira Maria de Jesus acompanho o voto decisão decidiu se há unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.597 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trata os autos da prestação de conta do fundo de reaparecimento policial Furepol da PM Acres em cumprimento a lei de responsabilidade fiscal 101 com a nossa resolução 87 de 2013 de responsabilidade dos senhores José dos 6 Anastasio e Mário César Souza de Freitas comandante e subcomandante o envio da prestação de conta foi tempestiva enviado 26 de maio de 2015 estando em conformidade no que estabelece a toda a nossa legislação análise procedida pela segunda IGCE enviou relatório preliminar de análise técnica as folhas de 5 a 56 os senhores José dos Reis Anastasio e Mário César Souza de Freitas responsáveis à época foram devidamente citados conforme certidão as folhas 31 e 70 e cópia do diário oficial de contas as folhas 32 e mandato de citação a folha 62 os quais apresentaram suas justificativas as folhas 65 a 68 a primeira IGCE desculpa senhor presidente é a primeira a primeira IGCE porque eu li aqui a segunda mas é a primeira a primeira IGCE apresentou análise complementar as folhas 73 e 76 a qual conclui que permanece a ressalva ou por revir de parecer do controle interno de forma incompleta estando em desconformidade com o item 15 do anexo 87 do manual de referência da resolução TCE 87 de 2013 o Ministério Público de Contas por meio do senhor Luiz procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronunciou-se a folha 81 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer a prestação de contas de gestão e referência de responsabilidade dos senhores José dos Reis Anastácio e Mário César Souza de Freitas comandante e subcomandante da Polícia Militar do Estado do Acre foi encaminhada tempestivamente a esta corte analisada pela primeira inspetoria restou confirmada após a fase do contraditório a falha em relação ao parecer do controle interno vez que não trouxe todas as informações exigidas no item 15 do anexo 7 do manual de referência da resolução TCE número 87 barra 2013 nessas condições concordamos com o seu julgamento como regular com ressalva nos termos do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo a incorreção mencionada como determinação para a prevenção e correção cabível é o pronunciamento com a palavra nobre conselheira relatora para profeir o seu voto no mesmo sentido senhor presidente regular com ressalva conforme já colocado aqui pelo ministério público de contas a cientificação do atual responsável pelo fundo do reaparelhamento do resultado desse julgado e após as formalidades de estilo pelo aquivamento do feito é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão acompanha a relatora conselheiro do senhor Benício conselheira Maria de Jesus decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.036 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente cuida os autos da prestação de contas do fundo municipal de cultura exercício de 2014 responsabilidade do senhor Rodrigo Cunha Fornec tendo o senhor Tonismar José de Oliveira responsável pela contabilidade do fundo estando mesmo devidamente registrado no conselho regional da contabilidade a referida prestação de conta foi protocolada nesse tribunal em 23 de março de 2015 dentro do prazo legal estabelecido na nossa legislação análise técnica preliminar procedida pela DAF segundo o IGCE se deu das páginas 27 a 35 regularmente citado o senhor Rodrigo Cunha Fornec diretor-presidente do fundo da época não aproveitou oportunidade de defesa constante na folha 46 dos altos permanecendo das irregularidades apuradas no relatório de análise técnica inicial o Ministério Público de Contas manifestou-se junto a esse tribunal em pronunciamento da lava do ilustre senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça esse processo veio a mim distribuído dia 7 de fevereiro de 2017 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer trata-se da prestação de contas do fundo municipal de cultura referente ao exercício de 2014 de responsabilidade do senhor Rodrigo Cunha Fornec a documentação foi encaminhada tempestivamente no dia 23 de maio de 2015 em conformidade com a resolução TCE nº 87 barra 2013 a segunda GCE pronunciou suas folhas 27 a 35 regularmente citado gestor que dou sinérs conforme certidão de folha 46 o processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 26 de maio de 2017 a análise técnica realizada pela primeira inspetoria constatou as seguintes falhas 1. inobservância das normas específicas disponibilizadas no roteiro para a elaboração do relatório final de prestação de contas referido no anexo 8 do edital da Fundação Municipal de Cultura nº 001 barra 2013 da mesma forma em relação ao prazo fixado no item 6.1 e 2. falta de comprovação de gastos na ordem de R$ 1.350 no segundo Festival de Dança de Rio Branco ante o exposto este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas em tela de responsabilidade do senhor Rodrigo Cunha Fornec com fulcro no artigo 51 inciso 3 a linha C da lei complementar estadual nº 38 barra 93 condenando ao devolver aos cofres do município a importância de R$ 1.350 devidamente atualizada e aplicada a multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 pela falha no seu dever de fiscalizar os convênios configurando grave infringência às normas legais pertinentes dosada a critério do plenário é o pronunciamento com a palavra do senhor relator para proferir seu voto senhor presidente com base no que foi apurado pelas a DAF segundo o IGC e de tudo que consta nos autos escrevo as seguintes irregularidades em observância as normas específicas disponibilizadas no roteiro para elaboração do relatório final de prestação de conta referido no anexo 8 do edital descumprimento do item 6.8 que diz respeito a extrapolação do prazo fixado em 9 meses a contada a data de publicação do resultado final do diário oficial do estado 16 de dezembro de 2013 e a falta de comprovação de gasto na ordem de 1350 no segundo festival de dança de Rio Branco em face acima exposto o voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando regular com ressalva a prestação de contas do fundo municipal de cultura exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Rodrigo Cunha Fornec diretor presidente à época valendo como ressalvo os itens 1 e 2 por ser considerado valor de 1350 de pequena monta aplica o princípio da insignificância e deixa de exigir a devolução do gestor responsável senhor Rodrigo Cunha Fornec uma vez que este valor não conciliado em relação aos extratos bancários é o somatório de outros pequenos valores de saldo de convênio não acarretando nenhum prejuízo ao descumprimento das metas executadas portanto não causando dano ao erário decisão semelhante dessa corte quanto está contida no acordo 9041 de 9 de 4 de 2014 pela notificação do atual diretor presidente do fundo para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela DARFA a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persista de tudo dando ciência a esse tribunal de contas sob pena de responsabilidade legal pela cientificação ao prefeito municipal de Rio Branco e ao presidente da Câmara Municipal de Rio Branco para tomar conhecimento prior dessa decisão é como voto após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto seu presidente em votação conselheira Antônio Malheiro silêncio mantendo a isonomia das decisões deste plenário acompanhe na íntegra o voto a nova relatória conselheira Antônio Cristóvão acompanhe a relatura conselheira do Sine Benício conselheira Maria de Jesus com a relatura decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 22.896 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente obrigada trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Antônio Monteiro Neto secretário de Justiça e Segurança Pública à época em face da decisão contida no acordo 9522 plenário TCE exarada nos autos do processo 12.207 2008 prestação de conta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública exercício de 2007 o acordo recorrido considerou irregular prestação de conta da Secretaria de Justiça e Segurança Pública exercício de 2007 em face do ato praticado com grave fração norma legal regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial e ato de gestão ilegítimo antieconômica além de multa e sanção no valor de 14.280 com fulcro no artigo 89 inciso 1 e 2 da lei complementar 38 especialmente pelas infrações às leis federais 4.320 e 8666 em face dos contratos firmados para serviços de consultoria destinada ao custo de formação de novos policiais civis e bobeiro ter extrapolado o limite previsto no inciso 2 em razão de ajuste com o mesmo profissional e execução dos mesmos serviços sem a comprovação dos requisitos legais para o competente enquadramento nos casos de dispensa ou inegibilidade análise técnica da primeira IGC as folhas 47 a 51 se manifestou pelo não provimento do recurso o ministério público de contas se manifestou por meio de seu iluso procurador doutor João Isílio de Melo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para seu parecer trata-se de recurso de reconsideração protocolado pelo senhor Antônio Monteiro Neto ex-secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública contra a decisão que julgou irregulares suas contas de gestão atinentes ao exercício de 2007 bem como condenou o pagamento de multa sanção no valor de 14.280 reais inicialmente faz-se necessário examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso uma vez que no atual sistema processual brasileiro o juízo de mérito só deve ser feito após o juízo de admissibilidade assim se é certo que todo cidadão brasileiro tem o direito constitucional de ação e de eventual recurso quando a decisão lhe trouxer prejuízo jurídico também é verdade que tal direito deve ser exercício nos limites fixados em lei dentre os quais em caso previsto no artigo 157 do regimento interno local verbis aspas artigo 157 das decisões e pareceres do tribunal pleno e das câmaras caberá pedido de reconsideração e conterá um os fundamentos de fato e de direito dois o pedido de nova decisão desse modo cabia o recorrente demonstrar os fundamentos de fato e de direito que lastreavam seu pedido de reanálise da matéria ou nos do qual não se desincumbiu na verdade da leitura atenta da peça vestibular observa-se apenas uma súplica genérica pela aspas reanálise dos processos de contratação de consultoria fecha aspas já apreciados nos autos do processo recorrido onde foi constatado o ato doloso de burla ao procedimento licitatório mediante fracionamento de despesas caracterizado pela celebração de quatro contratos de consultoria com números e datas sequenciais no caso aqui o 125 barra 2007 de 2 do 7 de 2007 o 126 barra 2007 de 3 de agosto daquele mesmo ano o 127 no dia 3 de setembro e o 128 no dia 4 de outubro e com a mesma contratada no caso a senhora Rita de Cássia Lima Andréa no antisposto esse ministério público opina pelo não conhecimento do recurso é o pronunciamento com a palavra nobre conselheiro relator para proferir seu voto obrigada senhor presidente vou direto ao voto então pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito nos termos do artigo 70 inciso 5 da lei complementar 38 dá-lhe provimento parcial reduzindo o valor da multa sanção para 3.570 mantendo os demais itens nessa decisão proferida no acordo 9.522 plenário TCE prestação de conta da secretaria de justiça e segurança após esse 2007 dá ciência ao atual secretário de justiça e segurança para que tome conhecimento dessa decisão e adote as devidas providências a fim de evitar as irregularidades acima expostas e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Molheiro silêncio eu reconheço também o recurso por ser próprio tempestivo mas no mérito negar provimento apenas para que as decisões do tribunal uma vez que o recurso ele é realmente não vem na discussão do fato mas da dimensão eu mantenho a decisão recorrida para que não haja uma alteração das decisões deste tribunal quando não há assim uma substância maior na apresentação do recurso então acompanhe eu reconheço e nego o provimento conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o voto conselheira do senhor a penície conselheira Maria de Jesus acompanha a nobre relator decisão decidiu por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora divergindo em parte vencido o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira passamos ao processo 23.477 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trata de recurso de reconsideração interposto intempestivamente porém admitido nessa cor de conta como pedido de revisão pelo senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito a época do município de Sena Madureira em face da decisão contida no acordo 754-2016 da segunda câmara TCEA Cresarada nos autos do processo 18.401 apurou a responsabilidade na contratação da servidora Francisca Daniela Paula de Siqueira o acordo recorrido reconheceu a responsabilidade do gestor quanto ao descumprimento das normas do artigo 37 inciso 2 da constituição federal ou seja contratação irregular da servidora sem observância do concurso público além de multa sanção no valor de 357 com fulcro no artigo 89 inciso 1 e 2 da lei complementar 38 análise técnica da segunda IGC as folhas 15 e 18 se manifestou pelo não provimento do recurso o Ministério Público de Contas se manifestou por meio de sua ilúcia procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 24 e 26 é o relatório senhor presidente acompanhar o Ministério de Contas para seu parecer trata-se de recurso de reconsideração interposto intempestivamente pelo senhor José Raimundo de Souza da Silva Mano Rufino ex-prefeito de Sena Madureira no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016 em desfavor do acordo número 754 2016 oriundo da segunda câmara que lhe condenou o pagamento de multa no valor de 357 reais pela omissão em desfazer a contratação irregular da servidora Francisca Daniele Paula de Siqueira praticada pelo senhor Nilson Roberto Areal de Almeida no período de janeiro de 2005 o recorrente sustenta que a contratação da servidora Francisca Daniele de Paula de Siqueira ocorreu oito anos antes de assumir a chefia do executivo municipal e que não teve nenhuma responsabilização no ocorrido assevera também que quando assumiu a prefeitura a entidade passava por diversos problemas e que não podia tomar decisões sem o devido planejamento sob pena de inviabilizar a continuidade do serviço público alega ao final que tomou todas as providências necessárias para sanar a irregularidade tendo afastado a mencionada servidora no mês de agosto de 2013 motivo pelo qual requer a reforma do acordo recorrido com o consequente arquivamento dos autos em aplicação de sanções a análise técnica procedida se manifestou pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento mantendo-se inalterada a decisão recorrida o processo foi encaminhado ao ministério público de contas em 20 de fevereiro de 2017 analisando detidamente os documentos constantes do feito verifica-se que o presente recurso foi registrado e atuado como pedido de revisão pelo fato de ter extrapolado o prazo permitido para a interposição do recurso de reconsideração meio adequado para promover a reforma do julgado a peça inicial de folhas 2 a 4 refere-se a pedido de reconsideração cujo prazo para a interposição é de 15 dias conforme dispõe a lei orgânica do tribunal de contas do estado o processo que originou a aplicação da multa comprova que o gestor foi notificado da decisão no dia 17 de outubro de 2016 tendo ocorrido o trânsito em julgado no dia 1º de novembro de 2016 valendo destacar inclusive que o presente recurso foi protocolizado no dia 28 de novembro daquele mesmo ano neste caso o recurso de reconsideração é adequado porém intempestivo o pedido de revisão não se aplica ao caso concreto posto que carece dos requisitos necessários para a sua interposição outro sim não cabe aqui invocar o princípio da fungibilidade dos recursos posto que restou demonstrado que o gestor manejou o recurso apropriado ao presente caso todavia fora do prazo permitido em lei o que inviabiliza a reapreciação do mérito e eventual reforma do julgado mesmo que fosse permitido substituir um recurso por outro não seria possível rever o julgamento tendo em vista a ausência dos requisitos legais exigidos para o pedido de revisão nesse sentido este ministério público de contas opina preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de reconsideração por afronta ao prazo estabelecida a lei orgânica do tribunal de contas do estado no caso artigo 68 da lei complementar estadual número 38 barra 93 contudo caso a preliminar hora suscitada seja superada passamos a análise de mérito atento às peças constantes dos autos verifica-se que o recorrente foi responsabilizado pela omissão em desfazer a contratação irregular da servidora Francisca Daniela e Paula de Siqueira ocorrida em janeiro de 2005 na gestão do senhor nilson roberto nilson roberto areal de almeida embora o responsável tenha arguído a necessidade de continuidade dos serviços e demais situações extemporâneas a verdade é que ele não comprovou o excepcional interesse público na manutenção da mencionada servidora na função de cadastradora do programa bolsa família nem tampouco sua fundamentação legal contrariando o artigo 37 inciso 2 e 9 da constituição federal de 88 ademais a defesa não trouxe nenhum documento que comprovasse de fato que tomou as providências necessárias para desfazer a contratação irregular da servidora nem apresentou qualquer fato novo capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida ante o exposto este ministério público de contas opina 1 preliminarmente pelo não conhecimento do pedido de revisão por afronta lei orgânica do tribunal de contas do estado a lei complementar estadual número 38 barra 93 artigo 70 no mérito pelo não provimento do pedido mantendo-se o acordo ou recorrido por seus próprios fundamentos é o pronunciamento com a palavra nova você é relatora para proferir seu voto diante do exposto já aqui relatado senhor presidente vou direto ao voto pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio tempestivo para no mérito nos termos do artigo 70 deciso 5 da lei complementar 38 negar-lhe provimento mantendo em tótuo a decisão proferida no acordo 457 2016 da segunda câmara TCE apurar responsabilidade na contratação da servidora Francisca Daniela Paula de Siqueira da ciência atual prefeitos senhor Osmar Serafim de Andrade para que tome conhecimento dessa decisão e adote as devidas providências a fim de evitar as irregularidades assim expostas encaminhar a cópia dessa decisão à câmara municipal de Sena Madureira para conhecimento e providência que julgado necessário em razão do disposto no artigo 70 71 da Constituição Federal e artigo 60 da Constituição Estadual e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheira Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheira Antônio Cristóvão acompanho o voto conselheira Dulcine Benício conselheira Maria Jesus com a relator decisão decidiu ser a unanimidade dos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 16.993 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente eu gostaria de retirar de pauta esse processo este processo né retirado o processo de pauta passamos ao 20.649 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria e continua com a palavra pois não senhor presidente tratos do processo aberto com fim de apurar responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão prefeito municipal de Tarauacá a época quanto ao descumprimento do dispor do item 1b do acordo 8.895 2014 de 29 de maio 2014 o qual decidiu em destaque fazer constar na lei orçamentária estimativa da receita obtida com a contribuição de iluminação pública bem como nos demonstrativos previstos balanço patrimonial demonstrativo de registro apagado da dívida flutuante fundada incluir o valor da dívida existente sempre no intuito de imprimir maior transparência a gestão de tudo dando ciência a essa cor de conta no prazo de 90 dias ser acompanhado pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária da África o acordo transitou em julgado em 18 de novembro de 2014 o responsável foi notificado em 18 de 8 de 2014 por meio do ofício de 201514 o qual reiterou a decisão exarada no acordo TCE 868.895 de 2004 apurar adepto vencido de fatura de consumo de energia elétrica na prefeitura municipal de Tarauacá análise técnica da segunda IGCE as folhas 15176 se manifestou pela aplicação de multa responsável prevista no artigo 89 inciso 4 da lei complementar 38 por descumprimento do item 1B do acordo TCE 868.895 o Ministério Público de Contas se manifestou por meio do seu ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer trata-se de processo de apuração de responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão prefeito municipal de Tarauacá pelo descumprimento disposto no item 1 a linha B do acordo nº 8.895 de 29 de maio de 2014 exarado por esta corte de contas que determinou ao gestor fazer constar na lei orçamentária estimativa da receita obtida com a contribuição de iluminação pública bem como nos demonstrativos previstos incluir o valor da dívida existente fixando-lhe prazo de 90 dias para comprovação das providências adotadas conforme apurou segundo a inspetoria o gestor não comprovou no prazo próprio a adoção das providências determinadas por esta corte de contas devidamente citado o gestor não se manifestou com efeito verifica-se que o acordo foi exarado em 29 de maio de 2014 com trânsito em julgado em 18 de novembro daquele ano e que o gestor foi devidamente notificado da decisão em 18 de agosto de 2014 no entanto até agosto de 2015 não havia comprovado o cumprimento da recomendação exarada no item 1 a linha B do referido ao acordo o que motivou a expedição pela DAFO do ofício TCE DAFO segundo GCE número 473 barra 2015 recebido em 21 de agosto de 2015 diligência que restou em frutífera conforme a severo relatório técnico ao toado o presente feito foi novamente oportunizado em momento próprio para a defesa a apresentação das comprovações devidas mas embora devidamente citado o gestor mais uma vez quedou-se inerte ante o exposto tendo em vista a constatação do não atendimento no prazo fixado sem causa justificada da decisão deste tribunal exarada no item 1 a linha B do acordo número 8.895 opina este Ministério Público de Contas pela aplicação da multa prevista no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em desfavor do gestor dosada a critério do plenário de acordo com o assento regimental número 01 de 2 de março de 2000 sem prejuízo da reiteração da medida e de exasperação da análise em caso de reincidência é o pronunciamento palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente diante do exposto voto pela aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão prefeito Tarauaca época com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 no valor de 3.570 em face da violação de dispositivo constitucional recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 inciso 3 e 63 inciso 2 da lei complementar estadual 38 93 notificar atual prefeita de Tarauaca senhora Marinetti Vitorino Siqueira para que no prazo de 90 dias dê ciência essa cor de conta sobre a recomendação de cumprimento regular das obrigações contratuais relativa ao consumo de energia elétrica distribuída pela empresa Eletrobras Acre sob pena de responsabilidade por causação de dano ao horário pelo pagamento de multas e juros recorrentes de atraso de inadimplência assim como também da determinação de instauração de processo administrativo para apuração e responsabilização de ex-gestor pelo não pagamento das obrigações relativa ao consumo de energia elétrica durante seus respectivos mandatos encaminhar a cópia dessa decisão à Câmara Municipal de Tarauacá para conhecimento e providência que julgar necessário em razão do disposto no artigo 7071 da Constituição Federal de 88 e artigo 60 da Constituição Estadual de 89 e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheira do Siné Benício conselheira Maria de Jesus acompanho o voto decisão decidiu ser a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora é encerrado a pauta não havendo expedientes passamos as comunicações com a palavra ao Ministério Público de Contas obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos os presentes agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e também quero me solidarizar com o conselheiro Ronald Polanco e com a sua família pelo ocorrido durante essa semana quer dizer uma tremenda violência mas graças a Deus temos notícias de que já está tudo bem o irmão dele já foi liberado do sequestro então eu quero aqui fazer esse registro obrigado palavra o novo conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência da mesma forma me solidarizar com o conselheiro Ronald Polanco por esse momento difícil que ele passou mas que já superou e cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar excelência conselheiro Antônio Cristóvão no mesmo sentido também senhor presidente ver que as coisas estão difíceis agora temos que ter muito cuidado solidarizar também com o amigo conselheiro Polanco e sua família e que graças a Deus Deus botou a mão sobre o seu irmão e trouxe ele em São e Sal então que a família fique tranquila e graças a Deus o irmão do nosso amigo Polanco está de novo ao seio de sua família conselheira do SEM Benício obrigado presidente e dar um bom dia a todos que nos ouvem pela rádio dizer para o doutor Sérgio que sempre é um prazer tê-lo conosco aqui no pleno e também expressar se apresentar conversando há pouco com o conselheiro Marília dizendo o quanto a gente ficou aliviado com a informação de que o irmão do conselheiro Polanco já está resgatado a presidência também deu o suporte e agradeço aqui também por isso e realmente lamentar a violência que tem afetado a vida dos cidadãos em todos os níveis mas expressar aqui a minha solidariedade bom dia a todos conselheira Nalu Maria da mesma forma seu presidente minha solidariedade a família a que dê muita saúde a dona Berta que já é uma senhora de idade a mãe do Rocheca e do Polanco e e todos os irmãos foi muito triste a gente ficou muito apreensivo mas graças a Deus deu tudo certo e cumprimentar a todos e a todas Conselheira Maria de Jesus também quero cumprimentar todos os presentes e os que nos acompanham pela rádio também prestar a minha solidariedade ao amigo conselheiro Polanco e da mesma forma que já foi expressado também a gente agradece agradece a Deus pela providência pela providência divina que resgatou e que ele está novamente entre os seus familiares nada mais a comunicar excelência muito bem então eu quero também dizer da solidariedade que nós temos para com a família do conselheiro Polanco para com o próprio conselheiro Polanco realmente o que aconteceu com o seu irmão quero agradecer muito a participação do coronel Almir que se dilucou até Brasileia ficou até o último momento do resgate lá junto com o Polanco isso foi realmente bastante confortável para a família e para nós que também o Tribunal de Contas estava presente com o nosso companheiro nosso colega que ali estava passando momentos difíceis mas graças a Deus já está tudo solucionado quero agradecer a presença de todos agradecer os nossos nobres pares e o Ministério Público de Contas e desejar um bom final de semana que Deus esteja com todos e em seguida teremos uma reunião aqui na antessala agradecendo a todos convoco e servo a presença de sessão e convoco o outro para dia e hora regimental muito obrigado